Oi Felipe Gaia, oi galera! Eu sou o DJ Tássia e estou muito feliz de fazer parte aqui do Mix Diário com vocês. Sinceramente eu não imaginei que esse remix ia ser selecionado pela Billboard, ainda mais a americana. Fiquei impressionada e muito feliz, porque quem trabalha com música quer nada mais nada menos do que reconhecimento. E ser reconhecida pela maior revista mundial foi para mim algo incrível, impagável. E me mostrou, eu sou uma pessoa muito ligada em energia, a Deus. Deus me mostrou que eu estou no caminho certo, porque eu estou vendo que o meu trabalho está trilhando aí, alcançando longos passos. E depois a Billboard Brasileira também repostou essa matéria, enfim, uma alegria inexplicável e inenarrável. Me sinto honrada por ser a única brasileira e por ser a única mulher da lista. Não tem nenhum outro brasileiro, não tem nenhuma mulher, então assim, fiquei muito feliz com esse ranking. Quando eu comecei como DJ, eu era apenas DJ, eu não era produtora, hoje eu sou produtora também. E aí eu era muito baladeira, me encantei pela música eletrônica. Me despertou o interesse em aprender a tocar, fiz o curso de DJ e a partir daí comecei a tocar. E com o passar dos anos, me despertou a vontade de aprender a fazer as minhas próprias músicas. E aí com isso, eu lancei os meus singles, inclusive o meu último single, Let's Ride, foi lançado no México, porque foi em parceria com o cantor mexicano Juan Solo e que está sendo, assim, incrível. No Spotify, hoje é o segundo país que eu mais tenho fãs e pessoas constatam lá nas estatísticas, né, que é o México. Enfim, estou muito feliz com esse lance de produção, porque eu estou fazendo agora os meus singles, remixes e por aí agora eu quero lançar um hit que todo mundo vai cantar aí daqui a pouco. Gente, o David Guetta, ele é o meu maior ídolo da vida, porque o que ele fez com a música eletrônica no mundo, ninguém, ninguém fez. Ele hoje, se eu estou aqui, se outros DJs estão aí sendo reconhecidos da forma como são, é graças ao David Guetta. Eu já tive a oportunidade de estar com o David Guetta durante três vezes quando ele veio ao Brasil, em anos diferentes. Ele, todas as vezes, ele se lembra de mim, ele me reconhece, me recebe no camarim dele, bate papo comigo, gente, como se ele fosse ali, ó, meu brother, sou brother do David Guetta e eu não estou mentindo, não, pode olhar aí nas minhas redes sociais, tem foto, tem, ó, não estou mentindo. E ele é um cara incrível, ele é um, assim, ele é um cara que tem que estar onde ele está, porque ele é super receptivo, muito fofo e eu tenho, assim, muita alegria por poder falar isso aqui pra vocês, de ter vivido essa história ao lado de um artista como ele. Guido Lárez eu conheci nessa minha última turnê nesse ano que eu fui ao México e a gente começou, quando eu fui agora gravar o clipe com o Juan Solo, nós marcamos uma sessão de estúdio e lá a gente conversou muito e resolvemos fazer uma parceria, porque a gente encontrou muitas coisas em comum, um com o outro, ele está trabalhando também, é uma artista muito incrível que é a Meli Jay, Meli Jay. E agora nós vamos lançar em breve aí algo bem legal juntos, musicalmente falando. Eu e a Meli, que é uma artista dele e talvez também eu e ele juntos aí em alguma produção, bem bacana. O Juan Solo eu conheci pela internet, pelo YouTube, acredito? Eu estava pesquisando alguns artistas mexicanos, porque o meu assessor morou no México um ano e ele me mostrando alguns artistas e aí, sabe quando você começa a navegar na internet? De repente eu vi o Juan, falei, eu quero fazer uma collab com ele. E aí foi uma coisa muito legal, assim, muito do nada que deu certo, porque eu falei, eu quero fazer uma collab com ele. Falei com o meu assessor, eles entraram em contato lá com o pessoal dele, deu certo. gravamos a música, fizemos o clipe e eu acho que o maior diferencial dessa música é toda a estrutura que a gente envolveu, tipo o clipe. É um clipe de grande performance, né? A gente fez um clipe baseado todo na cinematografia da coisa. É realmente um filme de cinema. A gente fala filme porque realmente é um filme, um clipe é um filme. Então, foi feito com muito amor, sabe? Eu me dedico 100%, eu dou o meu melhor em tudo que eu faço e foi feito com muito amor. É uma música extremamente dançante, empolgante, melódica, que faz qualquer um dançar, animar. Eu gosto de música que desperta felicidade nas pessoas, porque a música, ela é responsável por te despertar sensações. Essa música, ela te faz ficar feliz. Então, eu acho que esse é o maior diferencial, te despertar algo bom. Olha, eu em breve lançarei um single com uma cantora bem famosa aqui no Brasil, mais no mundo gay. Ela é bem famosa no mundo gay, assim, mas é uma música incrível. Na minha opinião, é a melhor música que eu já fiz até hoje. Então, eu vou lançar um single em breve, com um clipe também. Acabei de lançar um remix da Lady Gaga, da nova música dela, Perfect Illusion. Quem quiser conferir, em menos de 24 horas, teve mais de 10 mil reproduções. E eu vou lançar, assim, várias coisas, várias músicas próprias, remixes. Single ainda esse ano vai sair, mais remixes, mais sete. Eu não paro, gente. Eu amo o que eu faço, sou extremamente workaholic. E quero sempre trazer novidades para o meu público, além das músicas também do meu próprio show. Inclusive, agora eu estou em tour com a minha nova tour, que é a Let's Ride. Que é um show totalmente envolvente, muito colorido, que tem cenário, que tem audiovisual, porque tem vídeo de abertura, tem imagens que ficam passando totalmente a ver com o conceito da tour, figurino, enfim. Eu quero sempre trazer mais novidades para vocês. E isso é um desafio, né? Galera, muito obrigada. Estou muito feliz. Felipe Gaia, muito obrigada por me dar espaço aqui no seu programa. Vocês que gostaram de mim, podem me encontrar em todas as redes sociais, Facebook, que é DJ Tássia, DJ Tássia, SoundCloud, o Facebook, o Instagram, o Snapchat, tudo Tássia. Você digita lá Tássia, vocês me encontram em tudo. No meu YouTube também, então vem me seguir, vem para o meu mundo, porque vocês vão se divertir muito. E eu quero também saber sempre a opinião de vocês, para a gente trocar ideia, tá bom? Obrigada. Um mega beijo.